Você já ouviu falar em diástase abdominal? A diástase do abdômen é uma disfunção muito frequente na prática clínica. Muitas vezes ela é subdiagnosticada e pode comprometer algumas funções como manutenção da postura, aumento da dor cervical e lombar, assim como propensão à incontinência urinária. A diástase abdominal pode estar presente em mulheres puérperas, em homens que apresentam o abdômen proeminente e até mesmo em indivíduos que fazem exercícios abdominais sem orientação profissional adequada. Muitos pacientes e profissionais de saúde pensam que o tratamento da diástase é apenas cirúrgico, mas o tratamento conservador, quando bem orientado, tem excelentes resultados, desde que o paciente se comprometa nas tarefas de casa diária. As diástases, com medida acima de 4 cm, geralmente requerem um tratamento cirúrgico. Não se engane, a diástase não melhora com exercícios abdominais tradicionais, inclusive, eles podem até piorar a distensão. O exercício hipopressivo tem grande eficácia no tratamento da diástase, por trabalhar com a gestão de pressão intra-abdominal, e assim ajudar na normalização do tônus e reposicionamento dos órgãos internos. O exercício hipopressivo é um método de tratamento fantástico que oferece grandes benefícios, desde que seja aplicada de forma correta por um profissional formado no método. Ele saberá identificar as necessidades de cada pessoa, bem como organizar um plano de tratamento adequado. Um ótimo resultado se conquista com muita disciplina, dedicação e, acima de tudo, um conhecimento profundo do método. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor.